É a primeira vez que você volta à Globo, depois que você saiu? É. Chupa Bial, primeiramente. Eu queria deixar claro isso aqui. É, entrei aqui de novo no Projac pela primeira vez. Engraçado, né? E vontade de agarrar. Mas vontade mesmo, cara, de poder matar a saudade, né? Ai, eu não tenho saudade de ninguém daqui. Ah, vou brincar. Não sou assim, não. Mas eu fico muito, obviamente, muito honrada em você estar aqui, porque a gente tem uma história juntas. Porque a primeira vez que eu pisei na televisão foi num programa seu. Primeira vez que eu fui demitida também. Você se lembra a primeira vez que você me viu mesmo? Você estava com a tua mãe aqui, assim, e você pequenininha, cara. Você sempre foi pequena, mas você era muito pequenininha quando era pequena. E aí, eu me lembro que a gente estava buscando uma pessoa e você ficou falando, falando, falando. Eu falei, cara, quantos anos essa menina tem? Falei, não, não pode ser. Porque você parecia bem menos do que a idade que você tinha na época. Você se lembra dessa cena? Eu lembro. Você falou pra minha mãe, assim, eu fico muito preocupada porque ela não cresce. E aí, só que eu comecei e a mãe falou, vamos dar o hormônio pra menina. A gente comecei a tomar hormônio, eu não sei se não adiantou ou se hoje eu teria 30 centímetros. Mas a gente começou a tomar, você falou. E o meu nome artístico, tinha uma Thaynash no programa, então quem deu o meu nome artístico de Tatá foi você. Foi. Na hora eu falei assim, então tu está batizada, Tatá. E eu me lembro que a tua mãe disse, ela odeia apelido. Ela não vai querer. E eu botava apelido em todo mundo, né? Não, mas você mudou a minha vida, porque meu nome era Ricardo. Mas você pôs o nome de Tatá que me deu muita sorte. Eu queria, inclusive, ver esse momento meu no seu programa. Eu fui numa festa, e os meninos deram um show de funk, e a gente ficou assim, boca aberta. Adoro. Eu era bem esquisita, né? Cara, eu te vejo ser muito igual, não mudou quase nada. Ah, Xuxa, pelo amor de Deus, jura? Tá, você cresceu. Ah, obrigada, Xuxa, obrigada por ter reconhecido. Você na sua música, todo mundo conhece, falou, não desiste dos seus sonhos. Eu não desisti, e hoje eu tenho honra de dizer, Xuxa, você está no Leite, vai. Ah! Ah, Bial, show de terra em casa. Vem cá, vem cá. Muito feliz. Também. Muito feliz mesmo. Mas, galera, foi também, tá? Que uma meia hora de palma, começa o é de casa, uma senhora querendo fazer um dinossauro de papel machê, que nem Boninho gosta. Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projac, e você, como é que você era criança? Você ia coisas normais, por exemplo, já comeu meleca? Não, meleca, não, 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 não. É porque eu tenho mania de limpeza. Eu tomo de três a quatro banhos por dia. Três a quatro banhos por dia? De três a quatro. Mas porque você se joga na terra, ou você está parada e fala, outro banho? Não, eu acordo e tomo um banho, antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se, de repente, eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho antes e tomo um banho depois. Dá uns quatro banhos. Quando eu vou pra Eliana, vou assim, mamara, eu jamais iria. Mas, assim, vou sair de casa, eu vou assim. Normalmente, agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera? É. Eita, aprendi agora. Já caiu na porrada com outra criança? Uma vez. É? Uma vez. Porque a minha mãe me ensinava o seguinte. Você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e fez assim, odeio gaúcha. E pum, me deu um soco no olho. Eu não fiz nada. Ela me bateu e todo mundo, iiii, bateu e não sei o quê, porrada, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né? Não por meninas. E eu sabia bater, porque eu apanhava muito dos meus irmãos. E aí, eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão. E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer... Isso, Júlio. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério, não foi... A gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Não, ela ficou realmente... Quebrou o dente dela. Ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos. Eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina. E a menina chegou muito deformada, porque depois de alguns minutos ela ficou inchada. E a mãe tava segurando a orelha dela, dizendo... Pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa que isso não se faz. Então, a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então, eu falava... Não, não. O que você fez isso? Eu ficava olhando. Gente, eu não fiz tudo isso. Eu não fiz. A garota tava bem deformada. O que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então, eu peguei, né? Eu quebrei a clavícula dela. Eu tirei uma costela dela. Eu operei ela com os meus sisos. E eu tirei. Eu rasguei ela no meio. E hoje em dia ela é uma tartarunga. Foi por aí. Foi por aí. Nós te veneramos. Achamos você maravilhosa. Nós queremos saber as suas intimidades. Como é que a Glória é? Como é que é? Como é que o cheirinho da Glória é bem gostoso? Como é que a Glória faz para dormir ao acordar? Como é que a Glória é seu marido incrível? Eu queria muito poder um dia apenas observar e salivar em cima de vocês. E terminar com o Rafa. E quando eu der uma foto pra você, eu não sei entender que a culpa foi sua. Porque vocês são um casal maravilhoso. E eu terminando no quadro Checklist de Sexo. Glória, você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já. Já sim. Com certeza. E você se sentiu ofendida? Não. Não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura. Você é uma delícia, hein, menina? Você é uma delícia, caralho. Ah, eu sou uma louca, uma boba doida. Ah, gostosa. Eu fiquei meio assim, ah, poxa, não, tudo bem. Deu dois beijinhos no pau pra ver se crescia, não cresceu. Sabe assim? Mas você ficou que bom de ser segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro, tão tempo da vida, que acho que se não é um elo foda, a ponta de não acontecer isso... Desculpa, agora eu ia perguntar uma coisa, eu ia ver com o Sexo também. Mas quando você passou essa segura, teve alguma coisa que você falou? Quer saber? Posso falar de verdade? Pode. Depois eu volto com o Sexo, tá, gente? Guarda, sobra a cueca, sobra o chin. Glória Groove, na verdade, parece que sim. Enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, eu me achava meio merda, assim, sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha a minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha o meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho e sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha, inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Ai, você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa, eu sou um conversinho, uma mostra gátis. Você é uma jeitona, sem caroço. Ai, feia essa caneca, mano. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver aqui, vamos ver, vai ter choro. Você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, montada, chegou já. Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não, não dá, não dá. É inviável para mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é. Uma vez que caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ai, é barata! E era eu, entendeu? Eu lembro quando eu estava começando o drag, que as meninas tinham essa pira de fazer um perfil num site bem aleatório, assim, para fazer um boy casado. E falava, ai menina, vou botar uma leicizinha, fazer um olhinho para receber. Eu falava, ah, para quê? Para suar e sair tudo dali cinco minutos. Não, para mim é inviável. Se a pessoa não sentir tesão em mim, sem isso aqui, não. Um boy casado? Negócio de site de boy casado? Ah, é aquele, eu já fui traída por isso aí. Eu te conto. Ashley Madison? Ah, você é... Não, não, na verdade, eu fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, não, ele está, eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé? Cara, eu acho... Você está me entendendo, Glorinha? Ou eu não entendi mesmo a capa... Ah, entendi agora. Eu acho que com talco e jeito não tem sapato estreito. Ah, mãe! Depois você me encena? Claro. Eu tenho uma dificuldade séria, senhora. Inclusive, eu trouxe aqui um sapato. Não, não, não. Olha o tamancão que eu trouxe aqui para você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Hum, frontman, for sure. Na vida e na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferi a posição mais bapho. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta? Ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como está, não dá para sair muito som? Ou você ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço o meu show. Isso deve doer bastante, hein, querida? Você deve ter causado bastantes feridas e bastantes gente. Para embalar um solo, você vai no sopro. Você vai ali num soprinho, num solo. Ou você vai logo num bumbo. Eu acho que na dúvida eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Com o bumbo que... Amor, eu não passo o e-mail sem o dedo no meu corpo. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein. E também não permito. Eu enfio, às vezes, dois, três negócios do meu. E eu não posso, não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Eu já assisti o show da... Como é que você faz o show da Xuca? Pensando aqui. Eu posso contar uma coisa? Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil que eu fui uma vez tentar... Não, eu não pensei de 15 anos. Eu fui tentar fazer um negócio na cena pro Rafa. Cara, veio, eu... Aí pus um... Mas você... Ah, e aí? Não? Aí eu falei, epa, tô no momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso, amor. Veio um cocô da quinta série. Para! Série. E é perigoso, sabia? Mas veio, assim, uma coisa... Eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você não aceita? Obrigado. Não, você aceita que te passe em cheque? Claro. Claro que eu... Peraí, peraí. Se eu vou até o banco... O importante é você pagar, né? O importante é pagar, é cair e compensar, entendeu? É. Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível.